O que é um voo de instrução? E vocês vão ver que é bem feito o cenário que o cara fez ali, hein? Vamos taxar então na frente do Hangar 2, na frente do Hangar 1, essas taxways aqui, até o ponto de espera então da 26, que hoje é 27. Vamos decorar nesse sentido então. Vocês veem que na pista ali tem um rebocador e um planador. Bom, estamos aqui então na frente do nosso Hangar 2. Eu usei aqui a aeronave Cessna 172, que aqui tem no X-Plane. O aeroclube hoje voa aí na instrução primária ali, Cessna 150, 152, antigamente a gente voava bueiro. Grande parte dos aeroclubes aí mudou aí, migrou para o Cessna e tal, pela confiabilidade, por ser trem triciclo, mais fácil de repente para o aluno aí, menos chance de acidente e tal. Beleza, está aí o nosso 172 na frente do Hangar 2, muito legal o cenário que o cara fez. Depois a gente bota no link ali o nome, putz, me esqueci aqui quem que era mesmo o nome do rapaz ali. Vamos botar o link aí depois para vocês verem. Bom, vamos iniciar então. A gente já fez o cheque pré-vô, dá aquela olhada lá fora. Como é que a gente começa aqui dentro então? Before Start. Liga a bateria, liga a bomba de combustível, olha a pressão de combustível subir ali. Liga a beacon light, luz anti-colisão, que é essa aqui no topo da cauda. Essa beacon ela serve para indicar que o motor vai ser acionado. Ela tem que ser mantida desde logo antes do acionamento até depois do corte do motor ela tem que ser acionada. Puxamos então a mistura para a rica. Demos umas bombadas aqui na manete. Eu não sei se o Cessna é assim, porque no Piper é assim, dá umas bombeteadas nela. Joga a gasolina lá como se fosse uma afogadinha. Beleza? Tudo certo, tudo checado. Desliga a bomba e vamos usar a bomba mecânica. Magnetos, Start. Pegou. Acerta para mim o RPM ali. Checa a pressão do óleo. Tem que subir até 30 segundos, senão você corta. É assim que funciona. Bom, vamos ligar agora nossos aviônicos. Eu não estou... Não sei se você reparou que eu não estou usando o Track IR aí não, hein. Ligamos os nossos aviônicos, os Master aviônicos. Porque no X-Plane 11 é meio ruim, viu, pessoal? Então você tem umas visões aí. Vamos botar a nossa frequência 131.5 do Aeroclube. 2000 vamos deixar em Standby o nosso Transponder. Beleza. E aqui você ia falar, Argus é o papatango fulano de tal acionado em frente ao Hangar 2 com a borda autonomia de tantas horas para as condições. O pessoal do Argus ia chamar ali o Argus e informa vento tantos graus. Tem ciência de uma aeronave no circuito? Não tem ciência de aeronave no circuito? Ou tem ciência... E aí você vai dizer, ah, vou fazer o treinamento na área do Lamy, não tem ciência de aeronave na área do Lamy e tal. Essas informações básicas. Vamos taxiando aí. O pessoal que já voou aí no Argus aí pode confirmar que está bem legalzinho aí. O cenário do rapaz, velho. Certo. Já aproveitei aqui para dar uma testada nos freios. Durante o táxi você testa os dois freios. Daí você testa individualmente cada um dos freios. Você testa o comando de bequilha. Ou seja, se o avião está conseguindo... Está seguindo os seus comandos de um lado para o outro aí. A gente faz uma série de cheques. Eu estou fazendo isso mais pessoal que não é da aviação, né? Mas é uma série de cheques que a gente faz aí para antes do avião sair do chão. Porque depois que sair do chão, a gente não precisar ter que resolver uma pânica que poderia ter sido resolvida no chão. Ou quem sabe até o voo não ter sido feito. O padrão hoje do Aeroclube não é checar comandos e botar o flap aqui. Mas na aviação comercial é assim, ó. Comandos faz um quadrado para um lado, para o outro, para frente e para trás. Bota o flap na posição de decolagem. Antigamente era assim. Hoje eles mudaram e botaram tudo lá para o cheque de cabeceira para deixar o aluno focado no táxi. Beleza, faz sentido. Na aviação comercial, enquanto você está taxiando, o copiloto está fazendo esse cheque de comando. E botando o flap na posição de decolagem. Esse aqui é o chamado ponto de espera. O freio vocês vão ver que não está muito ajustado não. Para quem não sabe, a linha tracejada e a linha contínua está até invertida aqui, viu cara? No cenário. A linha contínua é do lado de cá e a tracejada é do lado de lá. Ou seja, você pode sair da pista, mas não pode passar para a pista sem autorização em tese, né? O ponto de espera é assim. Beleza? Checamos aqui então. O que a gente vai checar aqui no nosso ponto de espera? Nós vamos botar então o nosso motor a 2000 RPM. O Tupi hoje ali é 1800 RPM. E aí a gente vai dar como se fosse uma potência de voo. E vamos checar algumas coisas no nosso motor. Primeiro a gente desliga um conjunto de magnetos. Desliga o direito. O esquerdo. E a gente vê. Cada magneto desse comandou uma vela por cilindro. E nós estamos checando não só o sistema. Como a gente está checando cada vela de cada cilindro. Vamos empobrecendo a mistura aqui. Até quase cortar ali. Eu cortar e volta. Para ver que ela está comandando de verdade. Teria o ar quente do carburador. Que eu não sei onde é que tem nesse avião aqui. Para a gente checar. O que a gente está checando ali? A gente liga o magneto. Ver quantas RPM's caiu. Cada avião, cada motor tem um padrão ali. Mas é 150, 175, 200 RPM no máximo. Com uma diferença de tanto para cada lado. Checamos agora a marcha lenta. Ou seja, recolhe máximo a potência. E vê se ele continua funcionando. Se ele não engasopa. Porque senão no ar você vai acabar reduzindo. De repente ele corta. E aqui nesse ponto a gente farei nosso briefing de decolagem. Vou dar um exemplo aqui. Vamos decolar da pista 26. Então o vento está 250 com 10 nós. A sua atitude de retorno vai ser 500 pés. Em caso de panha abaixo de 500 pés a gente vai pousar em frente. Se tiver pista a gente pousa na pista. Se não tiver pista. Curva de no máximo 45 graus para cada lado. Aqui no caso a gente tem a esquerda ali. Um descampado a gente pousaria naquela esquerda. Acima de 500 pés então. A gente vai fazer uma curva a esquerda e retornar para a pista. A atitude de retorno. Primeiro a gente voa. Depois a gente comunica que a gente está retornando. Beleza? Estou sozinho aqui. Então vamos embora. Solta o freio. Antes de entrar na pista. Liga farol de pouso. E bomba elétrica. Por que bomba elétrica? É porque se for afliar a mecânica. A gente vai ter a elétrica. Bota o transponder em out. E esse é o nosso cheque pré-decolagem. Farol, bomba e transponder. Por que a bomba Fred? Porque se a bomba mecânica falhar. A gente não vai ter tempo de acionar a bomba elétrica. Que é o stand-by. Então a gente deixa ela funcionando concomitantemente com a nossa bomba mecânica. Alinhamos então na pista. Vamos setar ali o nosso altímetro. Que eu tinha esquecido. Está vendo ali o altímetro? Beleza. Aqui é 12 pés, 20 pés. Sei lá. Era 20 pés antigamente. Agora está em 12. 16 quer dizer. Mesma coisa. 4 pés não faz diferença. Opa. Soltei o freio aqui. Potência toda a frente então. E a gente chega aqui. O que a gente fala. Mínimos de decolagem. Instrumentos do motor na faixa verde. Pressão, temperatura do combustível, do óleo. Um mínimo de potência de 2.200 RPM. Menos que isso você aborta a decolagem. 55 nós. 60 nós. Tira ele do chão. Deixa ele acelerar um pouquinho mais baixo aí. Voa com 80, 70 nós. Depende do avião aí. 80 nós. Nessa subida inicial. Até a nossa altitude de aceleração. Que chama. Que é 400 pés acima do campo. Mantenha a proa aí. Mantenha a proa de decolagem. A gente não faz curva ainda. Abaixo dos 400 pés. Vou chegar ali nos 420 mais ou menos. Altímetro ali. 400, 420. Beleza. Tira o flap. Sequência não é essa não, hein, Fredão. Beleza. Tira o flap. Farol, bomba, potência. Ou potência, farol e bomba. Curva esquerda aqui. Você falaria. Papatango tal. Perna de travess. Cabeceira 2.6. Beleza. Então tá aqui a nossa área de treinamento. A nossa área Patos. É essa área toda aqui que tá desenhada no nosso mapinha. E aqui está Porto Alegre. Mais pra cima. É maior que isso, obviamente. E aqui está Belém Novo. E o nosso sentido de decolagem é esse. Vamos ingressar então no nosso corredor Whisky. Fazer uma curva esquerda. Depois da nossa decolagem ali. Passar o arado. Vocês vão ver que ali tá bem representado no mapa. Ilha do Chico. E vamos ingressar então na área de treinamento do Lamy que a gente escolheu pro voo de hoje. E esse é o voo normal aí de instrução lá no Aeroclube, certo? Deu um cutzinho. Essa parte de terra que tá aparecendo embaixo da nossa asa esquerda aí. É o arado. Ponta do arado. E é assim que funciona em voo visual, né? Você tem referências visuais, ou seja, coisas que estão no sol. À esquerda então deu um cutzinho embaixo de nós ali. Ilha do Chico. Vamos com o voando à esquerda então e vamos entrar na nossa área do Lamy. Para treinamento. Eu botei aqui pra ele imitar o tempo real. Meteorologia do dia e tava assim com esse teto aí. Dois mil e poucos pés, dois mil e quinhentos pés. Pode voar? Pode. Por quê? Porque a gente tá na Visual Meteorological Condition. Beleza. Vamos curvar a esquerda aqui então. Vamos fazer uma curva de grande pela esquerda. Que é uma curva de grande. 60 graus. Essa marcação aqui no horizonte artificial. 60 graus. Como é que a gente faz então? Entra com a curva. Dá motor pra ele não perder velocidade. Porque você vai ter que puxar o nariz pra cima da aeronave. Porque ela vai tentar cair. E tenta cravar altitude e não subir nem descer. Pega uma referência depois e para em 360 graus. Dei um cutzinho aí então. Essa seria uma manobra que você teria feito aí. Curva de grande. Vamos fazer outra então. Estol. Vou tentar fazer aqui no simulador. Não é igual no avião. Não sei. Não acerta direito aí. Ele não responde igualzinho. Então tá. Estolou. Aí a gente puxa mais ali. Puxa e não estolava direito aí o César. Vamos ficar voando desse jeito aí. Até que eu dei uma ignorada aí. Puxei. Aí ele estolou. Terceiro tipo. Como é que faz sem motor então? A gente mergulha. Recupera até a velocidade de planeio. E depois que tá na velocidade de planeio. Entra com o motor agora. Tá vendo? Pede aí uns 200 pés por aí. 200 e poucos pés. Tem os parâmetros lá. Cada missão vai ter uma coisa a ser feita com os parâmetros. E agora então coordenação do primeiro tipo. O que é coordenação velho? Tá vendo esse turning bank aqui? A bolinha ali no centro ela indica se o avião está derrapando. Glissando. De um lado para o outro. Tá. E o que eu tenho que fazer para não... Para manter a bolinha no centro? Fred. Vamos olhar para baixo aqui. Tá vendo o pedal ali embaixo? Eu entro com o manche para a esquerda. Pedal esquerdo. Entro com a mancha direita. Pedal direito. E se você quiser saber o porquê que tem que fazer isso. Dá uma pesquisada ali. Mas tem a ver com o aleiron que desce. Criar mais arrasto do que o aleiron que sobe. Beleza? Asa. Criar mais sustentação. Mais arrasto. Toda curva você entra com o aleiron. E um pedalzinho. Beleza? Talvez você teria feito as manobras ali então. Sei lá. Stall. Então. Curva de grande. De média. E tal. Terminou o teu voo ali. A tua missão. Feita a contento. Vamos na pro então da nosso Chico. Ilha do Chico. E a gente... Aqui no caso da área de treinamento aqui do Belém Novo. A gente vai inteiro e volta quebrado. Que a gente fala, né? Vai a mil pés. Dois mil pés. Três mil pés. E volta a mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos. Ou três mil e quinhentos pés. Mantém então as referências da sua esquerda. E voltando. Passamos ali a Ponta do Arado. E já estamos indo na proa do Aeroclube. Voltando então. Teremos feito então o nosso treinamento. O Aeroclube... A gente já iria dizer. Ah, fulano e tal. O Papatango e tal. Livrando a área do Lamy. Retornando ao Aeroclube. Eles iam dar as condições pra nós. Vento tanto. Se tem ciência de aeronave ou não. No circuito. Beleza? Chegamos então aqui. O Aeroclube é a nossa esquerda. Vamos ingressando na perna do vento. Que a gente chama. Vamos voar paralelo a nossa pista. Que está agora aqui. A nossa esquerda embaixo da Ata. Está vendo os hangares passando ali. A cabeceira. Ela é mais visível que isso aí na real. Tá pessoal? Que ficou meio escuro. Meio pretão ali. Não dá pra ver direito. Passamos através do nosso ponto de toque. Ou seja, através da nossa cabeceira. E damos aquela desacelerada. Entramos com o primeiro dente de flap. Que a gente chama. E aí a gente deixa o avião dar uma descidinha. Você viu que ele deu uma subida ali? Deixa o avião dar uma descidinha. Vamos nos afastando da pista. Até ela ficar ali mais ou menos na posição 7. Entre 7 e 8 horas ali, né? 45 graus mais ou menos. Em relação ao nosso eixo. Vamos curvando a esquerda. E a gente diria que assim. Papatango tal. Girando base. Cabeceira 2.6. No caso do simulador. O 2.7. Nave real. Baixada e travada. Ah Fred. Mas o trem não é retrátil desse avião. Eu sei. Mas pra fim de treinamento. A gente sempre fala baixada e travada. Até porque é pra lembrar. Do trem de pouso. Beleza. Então na nossa perna base aqui. A gente continua descendo. A gente aplicou agora o segundo dente de flap. E traz pra outra velocidade. Estaria no caso do. Do pique. Eu tô voando. 90 nós. Primeiro dente. 80 nós do segundo. 70 nós do terceiro. E vem na final. Aqui de novo. Nós vamos fazendo curva esquerda. Então pra fechar o nosso quadrado aí. Ligamos o farol e a bomba. Cheque pré-pouso. Full flap. E diríamos. Papatango tal. Final. Cabeceira 2.6. No caso do simulador aqui. O 2.7 na vida real. E a gente diria. Toque arremete. Ou pousa completo. Tá. Mas por que eu vou dizer. Toque arremete. Ou pousa completo. Porque quem pousa completo. Acaba ficando mais tempo sobre a pista. E os outras aeronaves. Que estão aí. Eventualmente. Irando contigo aí. Tentando se encaixar. Pra fazer o toque arremetido deles. Ou pousar. Vão conseguir. Mensurar essa distância aí. Esse tempo necessário. Olha o caminhão. Passando na nossa frente aí. Passando na Juca Batista. É isso aí mesmo. A Juca Batista. É próxima da cabeceira aí. Avenida Juca Batista. Ventinho da direita. Tá em condição real. Não é muito forte não. Mas ventinho da direita. Como é que a gente faz? A gente abaixa a asa da direita. E dá um pedalzinho esquerdo. Beleza? E toca assim. Olha a suavidade. Esse Cessna aí no chão. Cara. Eu não sei se é sensibilidade. Precisa acertar a sensibilidade aí. Do meu pedal. E dos freios. Cara. Eu dou uma atriscada. Ele já canta pneu. Enlouquece. Beleza. Pousa completa. É isso aí. Então freamos. E vamos livrando aqui na intersecção. Que se chama. Nossa pista de táxi aqui. E a gente faria então o nosso cheque after landing. Pós pouso. Recolhe o flap. Desliga a bomba e farol. E pouso. E diria. Papatangotau livrou a pista na intersecção delta. Deixa eu dar uma freada aqui. Para fazer o próximo passo do cheque. Botar o transponder em standby. Ou seja. Desligar ele praticamente. Né. E a gente continua o táxi. Ou a gente perguntaria. O Args. Onde é que a gente corta a aeronave. Ou ele mesmo já entraria na foria. Papatangotau. Por gentileza. Corte em tal posição. Por que isso? Porque daqui a pouco tem combustível suficiente. Já tem uma outra pessoa. Outro aluno querendo entrar em voo. Você corta lá na frente do hangar de repente. E tal. Mas normalmente pede corta na frente da bomba de combustível. É o padrão ali mais ou menos. A gente corta na frente da bomba de combustível. Para quê? Para já abastecer de novo o avião. Para o próximo aluno. Curvamos a esquerda aqui então. E a direita. E essa área branca aí na frente. Faltou isso aí no cenário do rapaz aí. Tem uma bomba aí de combustível. Tipo um postinho de gasolina. Miniatura. Do mini mundo. Beleza? Aí a gente faz assim ó. Corta. De frente para ele mesmo. Para facilitar. A vida de todo mundo. A gente corta e depois empurra ele para frente. Ele com a mão mais próxima. Da bomba. Certo? Ficamos na posição aqui então. O que a gente faz? Freio de estacionamento. Potência mil RPM. Vamos desligar nossas aviation. Aviation. Avionics. Avionics Master. Desliga tudo que é elétrico e eletrônico. Exceto a nossa beacon light. Ou nossa luz anticolisão. A gente vai deixar ela ligada. Lembra que eu falei que é só depois que cortar. Com o meu RPM então a gente corta na mistura. Por que que a gente corta na mistura? Para não ficar resquício de combustível lá. E fazer depósito de chumbo. E agora sim a gente desliga a nossa beacon light. O Master. E os nossos magnetos. Está vendo a cauda dele parou de piscar ali? É isso aí. A última coisa a ser então apagada é a nossa beacon light. Beleza pessoal? Isso aí então. Está feito dúvidas, sussurros, gemidos, incontidos, lamentações de qualquer sorte. Comenta que a gente lê todos os comentários. Ficou aqui então o nosso vouzinho de exemplo de instrução no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Mas eu aconselho você a ir no Aeroclube da sua cidade. Se informa como é que é, vê lá como é que é o lance para ser piloto ou não. Como é que você pode fazer aí para tirar suas licenças. Beleza pessoal? É isso aí. Fui.